Muito, o pessoal não enjoa, nenhuma partida de futebol, ninguém assiste, que leva duas horas, 45 minutos mais descontos dá 50, é 45 minutos mais 5 minutos descontos dá 50, com 18 minutos de descanso. Voltei pra São Paulo tem uma semana, saí do Cruzeiro em dezembro. Já vamos meter o pau no Ronaldo aqui ó, cara campeão do mundo, a gente participou de um título inédito, sem mandar Belete de Luxemburgo embora, que levou pra seleção seu vagabundo. Que é isso, já tá no ar hein, quero que se foda, então fala, então continua falando, já começou mesmo? Já, já vazou, fodeu, não volta mais. Então ó, já que o Vamp tá animado, é mais um reis da resenha e outra, a gente tá com moral, mais um pentacampeão mundial, Vamp, mais um filho, o cara tá aqui e outra, são raros que já foram campeões da Copa do Mundo e de Champions League, filho. E teve dois aqui, é Barcelona hein, é, foda isso, jogar no Barça, tem essa né. Agora, cê sabia Vamp, antes de falar de toda essa consagração, que o Belete era goleiro? Rapaz, eu lembro que nos achões lá na seleção, nos achões, e eu tenho essa foto, os dois times, vou até achar aqui, no meu celular, ele tava no gol mesmo, e o Emerson, o Emerson, que era pra ser o capitão né, na véspera do jogo de estrela, Copa do Mundo, o Emerson machucou, porque foi pro gol, e eu lembro que o Belete pegava no gol, vou achar essa foto aqui. É, o Emerson tava num gol, tava no outro. Eu vou achar essa foto aqui. Aí assim que o Emerson machucou, o Felipão, o Belete, sai daí pra não complicar mais. Agora, irmão, até os 15 anos, você era goleiro. Como é que acontece isso? Porque com 15 anos hoje, o jogador já tem que tá sendo uma aposta, com 16 ele já tem que ser realidade, aí 17 já tem que tá jogando. Como é que é essa situação? Até 15 anos goleiro, e de repente, linha. O meu pai foi goleiro. Meu pai foi jogador de futebol aqui no interior de São Paulo, no interior do Paraná, como goleiro. Foi pra Cascavel, conheceu minha mãe, ficou por lá, e quando teve os três filhos, ele escreveu os três filhos numa escolinha de futsal lá em Cascavel, e os três como goleiro. E eu fui até, só goleiro mesmo, até os 13 anos. Dos 13 até os 15, eu revezava entre jogar na linha e no gol. Aí quando eu fui fazer a peneira no Cruzeiro, com 15 anos de idade, o meu irmão já jogava lá, no sub-20 do Cruzeiro. Ele era goleiro. Aí ele não deixou fazer a peneira como goleiro, porque ele brincou, dizendo que eu era melhor que ele. Quer dizer, é porque eu era campeão brasileiro, inclusive a final eu ganhei do Corinthians na final. Futsal. Futsal. E fui tricampeão do Paraná. Então eu era um goleiro mais ou menos. Achei aqui, ó, o Rachão na cor. Foi, foi. Ó o Rachão aqui, ó. O time era... Ah, escala aí você. Aí, ó. Senne, Luizão, Cafu, Gilberto Silva, Júnior, Anderson Polga, Belete, Cacai, Juninho, Paulista e Denilson. Era bom o time, hein? Aí o outro tá aqui, esse era o Rachão. Hã? Tem que mostrar, né? Mas aqui, quando aconteceu o episódio com o Emerson, que foi no primeiro Rachão da Copa, né? Antes da estreia. Isso é verdade, eu estava no outro gol. Aí o Felipão já não deixou mais com que os jogadores de linha fossem pro gol pra fazer essas brincadeiras aí. Agora, fala pra mim, o que que faz um goleiro multicampeão, porque você acabou de tirar onda. Fui campeão brasileiro em cima do Corinthians. De futsal, né? De futsal. O que que faz um goleiro virar jogador do nada? Porque você era melhor como goleiro. Era a sua posição de origem. Só que quando eu faço a peneira no cruzeiro, que o meu irmão não deixou fazer na linha, ele falou assim, vá de meia esquerda só pra usar a 10. Ele falou desse jeito. Aí, quando eu vou fazer a peneira, e eu não sou aquele cara talentoso, aquele moleque driblador ou artilheiro, eu pensei em fazer o simples na peneira. Controle e passe. Controle e passe. Jogando no meio, no cruzeiro, em 92, quando eu tinha 15 anos. E dia após dia, eu fui ganhando confiança e fui melhorando isso. Enquanto numa peneira, os garotos querem fazer algo diferente, querem driblar todo mundo, são fominhas, dificilmente tocam a bola pra alguém, chutam de qualquer lugar, eu fui fazendo isso. O controle e passe. Foi quando o treinador percebeu que eu tinha um bom passe, que eu produzia bem pro time. Eu errava pouco, não errava passe, e o time ganhava com o meu passe, ganhava produtividade. Depois de duas semanas, ele me passa no teste. Sabe quem era o técnico? Eduardo Amorim. Eduardo Amorim. Crack do Corinthians, crack do Cruzeiro. Ele vai, me passa no teste, fico surpreso, meu irmão fica surpreso, meu pai fica surpreso. E ali eu dou início a uma carreira que não podia depender do meu talento, porque eu não tinha nenhum talento diferenciado. Então eu tive que correr pra caramba pra encontrar meu espaço no futebol, e foi assim que eu achei ele. Abelete, você viveu também uma coisa que hoje não tem mais, viu, Pirado? Troca de jogadores. Ah, é, né? Você foi trocado, né? Veio uma leva do Cruzeiro pro São Paulo, né? Teve uma troca, né? Foi boa essa, porque eu tava no Cruzeiro, 19 anos, era a seleção brasileira na época, como volante. E aí o São Paulo quer a minha contratação, mas na confusão de não ter muito dinheiro, existe essa troca de cinco jogadores do São Paulo pro Cruzeiro, e vai eu e o Serginho, lateral esquerdo, do Cruzeiro pro São Paulo. Você lembra disso, Bilal? Pá, uma polêmica, cara. Essa foi fogo. Foi, dois jogadores por cinco. Que a gente ia aqui no São Paulo. Eu não lembro agora. Era meio time do São Paulo. É, eu não lembro agora quem foi os cinco jogadores do São Paulo. Eu lembro que o Donizete tava no meio. Palinha, Donizete, Elivelton, Gilmar Zagueiro. Porra, e era só jogador fera, filho. E mais um que agora eu não vou lembrar, desculpa. Eu lembro que deu uma repercussão muito grande no... Mas era praticamente meio time do São Paulo, porque eu lembro que eu chego, e o Muricy, que era o técnico iterino, falou assim, caraca, trocaram meio time, meu, titular os caras aqui no São Paulo. Aí eu vim pro Tricolor, no 96. Agora, Bilalete, você começa a jogar na linha. Só que o que foi falado, que eu vi ali, que eu fui estudar pra entrevistar você aqui, é que você foi pra Belo Horizonte, e que você só fez a peneira pra poder ter onde ficar hospedado. Foi isso. Isso é verdade? Verdade. Você nem iria pra fazer a peneira, você só ia visitar seu irmão. Meu irmão jogava no Cruzeiro, foi emprestado por um time do Espírito Santo, goleiro. Teve uma lesão no joelho, foi passar o Natal em casa. E falou assim, eu tenho que fazer uns exames médicos no Cruzeiro, vamos lá comigo pra BH. Eu falei assim, mas vou dormir aonde? A gente não tem parente em BH. Ele falou assim, fala que você vai fazer um teste no Cruzeiro, aí você pode dormir na concentração comigo. Aí eu falei assim, fazer o teste de quê? Ele falou assim, lá a gente decide. Que aí vem a história que ele não deixou fazer o teste no gol, porque ele brincou que eu podia ser melhor que ele e tomar o lugar dele. Aí ele brincou. Já que são duas semanas, vai passar férias, pra dormir aqui na concentração, vai de meia esquerda só pra usar dez. Olha que loucura, Vânia. O cara foi visitar o irmão, porque se não fosse isso, você seria goleiro. Até hoje você não ia mudar de posição. Ou nem ia pro futebol, porque naquela fase com 15 anos eu nem sonhava em ser jogador, lá em Cascavel, interior do Paraná, não achávamos possível chegar nesse nível. O meu irmão chegou, porque ele era goleiro de futsal, enfrentou o Vasco da Gama no futsal, o Vasco gostou dele, contratou ele pro Vasco, do Vasco ele foi pro Cruzeiro. Mas era muito, naquela época, muito difícil ter uma oportunidade dessa. Pra você ter ideia que seria assim, seria no caso assim, ó. Eu joguei final do Brasileiro de 99 contra o Belete. Jogamos o Libertador de 2000. Em 2002, vai a Copa do Mundo como lateral direito. Seria no caso hoje de você pegar o Paquetá, que joga no meio. E daqui a dois anos ele tá na Copa do Mundo e joga no lateral esquerdo. Eu comecei como meio teste, mas eu viro volante. Metade da minha carreira ali, de 95 até 2000, é como volante. Só em 2000 que eu viro lateral. Você é um dos raros jogadores que foram convocados pra seleção brasileira em duas posições diferentes. Ele vai como volante pra seleção. Em 95. E depois ele vai como lateral direito. Porque eu vi no lateral, no São Paulo, porque eu levei o cupa e que era o técnico, pedi a contratação de um lateral pra temporada de 2000. Tinha um lá, mas ele sempre insistia que precisava de mais um. Enquanto não chegava, eu me ofereci pra ajudá-lo no torneio Rio-São Paulo até. Aí joguei um... Não, foi em 2001. Ah, 2001. E aí, em 2000, jogam um, dois, três jogos, três vitórias, dou cruzamento pra gol. Aí ele falou assim, não quer ficar como lateral? Você tá ajudando o time. Eu me senti bem jogando como lateral. Seis meses depois, fui convocado pelo Luxemburgo como lateral direito. Você foi um cara que foi reserva do Cafu. Era chato até. Você ser reserva de um dos caras do time. Que é aquela posição que você sabe que quando for pra valer, não vai dar pra entrar. Porque o cara é o capitão. É um dos caras que tem mais jogos pela seleção brasileira. Dava aquele negócio, caraca, meu irmão. Eu nunca vou ter minha chance aqui. Não, mas eu tinha chance. Só que o bom é, quando eu jogava, eu não comprometia. Sempre atuações que me faziam estar sempre na seleção. Teve um Brasil e Paraguai em Porto Alegre, gol, cruzamento pro gol do Marcelinho em Paraíba. Teve um Brasil e México lá no México, que eu fui naquele dia eleito o melhor em campo. Então, quando eu jogava, e eram até algumas vezes interessantes, eu dava conta do recado. Pra que se o Cafu desse brecha, eu tava ali. E o bom pra seleção era isso. E o Cafu sabia disso. Então, eu fui pra Copa sabendo da minha função. Treinar bem, me comportar bem, pra pressionar o Cafu a jogar sempre bem na seleção. Tanto que na semifinal, essa é muito fera, porque eu entro no segundo tempo contra a Turquia, como volante, no lugar do Cleberson, que sentiu cãibra. Eu nem entro como lateral. Eu lembro disso bem, porque... Essa foi muito boa. A gente tá crescendo. Isso aí eu lembro bem, contra a Turquia, a gente tá crescendo. E o lado esquerdo, que é muito forte, e eu tinha jogado contra a Turquia, entrei contra a Turquia no primeiro jogo. O Filipão me chama. E o... O Sosa fala assim, não, é melhor botar o Belete, que já joga ali pelo lado direito, na frente do Cafu, que fecha, que também já é da posição. Isso. Já guarda. Eu lembro, Belete, você jogou contra a Turquia, eu joguei contra a Turquia. Você jogou mais jogos, né? Eu joguei só isso aí, contra a Turquia mesmo. Os dois. E você ficou puto? Que você não entrou na população? Onde o dinheiro é igual pra todo mundo, a gente fica quieto, todo mundo. A moeda é a mesma, irmão. Fica quieto. Entra, ó. Quem tá na Copa do Mundo falando sério assim, eu não sei se for muito vaidoso, mas a Copa do Mundo, que eu só fui em uma. E o nosso plantel, não tinha esse negócio de vaidade, não. Tinha, não. Eu digo, pô, a gente tava, a gente torcia, era ganhar e ser campeão. Pensava só nisso. São sete jogos. Foram sete vitórias, muito em função disso. Tinha o desejo de jogar, você tá numa Copa do Mundo, você quer participar. Mas caramba, na hora que ganhar uma Copa do Mundo, quem vai ganhar? Todo mundo. E é isso que acontece até hoje. Vai fazer 20 anos que somos campeões do mundo, né? Agora em junho faz isso. E eu lembro que nessa Copa toda só teve um... Filipe Pão só deu uma dura, assim, pro comportamento. Foi com o Luizão, porque o Ronaldinho é expulso contra a Inglaterra. O Luizão achou que tinha que ele entrar, porque o Ronaldo sai fenômeno. E entra o Edilson, pra ficar correndo no jogo. O Luizão, pô, se saiu o Ronaldo, entra eu. Você lembra que a gente tava tudo no furô, todo mundo na banheira. O Filipão falou, ó, tô feliz pra caramba aqui, mas eu tô triste com uma pessoa que tá triste. O Luizão, eu banquei a convocação dele, tudo, e eu tô vendo que ele tá chateado. O Luizão acontece pra todo mundo. Eu lembro bem, a gente, todo mundo numa banheira, numa cobertura lá. E ele falou na frente de todo mundo. Não, todo mundo ia na banheira. Só isso. Ah, o negócio de tática, numa com uma, com outra, isso é coisa de... Mas assim, de estar chateado com alguém, só teve esse pequeno detalhe. Foi muito bom o grupo que o Filipão montou, porque você vê que não tem muitos jogadores ali que jogaram eliminatório. Acho que você foi o que mais jogou eliminatório naquele grupo ali, né? De 16 convocações, 15 jogos. Mas tinha muitos jogadores que conquistaram a vaga pra aquela Copa. Lula 2022, né? Ah, vaza o... Bora, deixa eu preparar a gravação aí. Aí... Bora, vaza aí. Beleza, já entendemos a mensagem. Valeu, irmãozinho, deu já. Já deu, já. Aí, Copa do Mundo, não vou voltar a falar de coisa séria. Copa do Mundo, 2002. Anderson Polga, Kaká, Kleberson, Gilberto Silva. A maioria conseguiu a vaga ali naqueles seis meses prévios à Copa. O grupo foi perfeito pra ser campeão do Mundo. A tua sorte é que eu tô no ar, hein, irmão. É a tua sorte é que eu tô no ar. E deixa eu falar um negócio. Ô, Belete, essa situação... Eu vou me irritar. Eu vou me irritar. Essa situação... Tem de tudo. Tem de tudo nesse... Tem de tudo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação à Copa. Esse grupo... Aqui eu vi você mimimi, pô. Aqui. Eu nem sei o que falar, irmão. Fala aí, em relação à Copa. Com relação a essa Copa do Mundo. Com relação a essa Copa do Mundo. O Edmilson, ele já veio aqui. Ah, eu vi. E ele até falou, pô, você pra ser campeão do Mundo, é guerra. É todo mundo focado. É todo mundo concentrado só em futebol. É todo mundo ali, ó, ligado no jogo. E o que ele acha que hoje em dia tem pouco. Ele acha que hoje em dia jogador se desfoca muito com rede social. Com essa possibilidade de ser popstar. Você concorda? Pelo que vocês falaram aqui desse time. Todo mundo unido. Todo mundo focado só no objetivo. Ele viveu o título em 2002. E ele depois viveu em 2006, que ele foi pra Copa em 2006. Mas vamos lá. Não sei se existisse o que existe hoje em dia com relação a redes sociais. Se existisse naquele momento, nós não estaríamos também refém disso. É fogo dizer porque nós tivemos uma geração que não precisávamos desse tipo de coisa pra nos motivar. É fato que desvia. É fato que o jogador de hoje em dia tá muito ligado no que acontece nas redes sociais. Mas não dá pra fugir disso. Então o treinador hoje que é responsável por um grupo de jogadores tem que se adaptar a esse tipo de comportamento. E ao mesmo tempo o jogador também. A nossa profissionalidade era diferente. Era só preocupar em jogar bola, em ser campeão e construir uma carreira vitoriosa. Eu acho que o que o Edmilson falou é com relação a que o jogador hoje fica contente com uma vitória. Ele fica contente com uma semana bem feita, com um mês bem jogado. Ele ainda não quer construir a carreira vitoriosa, que era o que nós sempre buscávamos e que era muito exigente. Você acha que esse negócio de rede social desfoca jogador? Não jogador, todo mundo. Em qualquer profissão. Se o cara não tiver uma cabeça boa, adaptada pra todo o dia a dia dele, não fala só do futebol não. Fora dele também. É que no futebol a gente consegue chegar ao sucesso mais jovem. Então a gente tem pouca experiência e vivência pra lidar com isso, com o telefone. Mas acontece em qualquer área. Então cabe ao treinador, cabe ao clube, cabe ao jogador também se adaptar melhor pra que isso não atrapalhe o rendimento dele. E não é fácil. E nessa Copa do Mundo de 2002, eu sempre falo, né? Foi a primeira Copa 5 que era a 4 individuais, né? A gente joga cada um no seu quarto. Por exemplo, se eu tivesse um dia chateado, não sei o que, você vai e fica no seu quarto sozinho, se tranca e tal. Quer compartilhar com outros amigos no quarto? Era a 4 individuais. Eu lembro que na Malásia mesmo, você tem ideia que não era essa tecnologia toda. Eu lembro que você acordava, café da manhã, o Barreto passava, que Deus o tenha. Ah, é? O cara é o roupeiro. E tinha uma salinha, que era pra pegar, pra abrir o computador, pra ler, pra falar. Você lembra? Eu lembro que o Belé, você era um dos primeiros a acordar cedo pra tomar café da manhã. Passava no corredor. Aí eu ia com o Lúcio, que o meu quarto era de frente pro Lúcio. E tinha uma salinha, que eu conheci com o computador. Que era uma luta pra ver quem chegava primeiro pra... Você lembra disso, ó? Caramba. Hoje não, hoje o cara já fica aqui, já vê o mundo todo aqui, ó. Por não ter muito disso aí que tem hoje em dia, tinha uma relação mais humana. Deve ter hoje em dia. Mas isso aqui diminuiu um pouco o que acontecia na nossa época, na Copa do Mundo, de ficar os jogadores sentados no corredor, né? Do andar, tudo na resenha, dando risada. Pode ser que exista isso hoje também, mas não como no nosso tempo. Isso acaba que o Felipão soube usar isso naquela Copa do Mundo pra chegarmos ao título. Os próprios treinadores hoje em dia. Você vê o Paulo Souza no Flamengo. Ele proibiu o jogador de usar celular no almoço. Porque ele quer a convivência dos caras. E realmente isso atrapalha muito. Mas isso eu acho que na nossa época já era proibido. Na hora do almoço, ninguém atende o celular, senão é caixinha. Indo pro jogo no ônibus, tinha isso. Eu peguei ainda isso lá no Corinthians. Na janta, no almoço, você não podia usar o celular. No ônibus, indo pro jogo, não podia usar o celular. Um ou outro pegava, baixava, falava, mas ninguém entregava. Mas já tava começando a mudar, né? Você pode colocar alguns limites com relação ao profissionalismo ali, né? Na hora do almoço, na hora do ônibus, no vestiário também. Mas não é fácil. Isso aí hoje em dia tá tomando conta e o treinador hoje tem que se adaptar a esse tipo de comportamento também. Você trabalhou agora pouco no Cruzeiro. Foi. Você devia ter convivência com isso? De ver jogador muito em celular, muito... Toda hora. No ônibus, indo pro estádio, os caras tão tudo mexendo ali. Não só ouvindo música, mas mexendo na rede social, vendo o que tá acontecendo. No próprio vestiário acontecia muito também. E aí vai com relação à idade. Você vê os mais jovens com mais tempo de rede social que os mais velhos. E teve até outro dia, que a gente consegue ver agora quanto tempo a gente fica. Teve um jogador jovem subindo das categorias de base do Cruzeiro. Que ele chegou a ficar, a marcar, 16 horas na rede social. Não no e-mail ou em outra coisa. E você via que isso atrapalhava. Ele, na hora que ele viu essas 16 horas, ele falou assim, Caramba, nem eu percebi que era tanto tempo assim. E aí até foi comentário isso com os outros jogadores que começaram a ser policiais mais com relação a isso. Não tem como. O CBL passou por isso agora. Também. No Barcelona, né? Diz que ele virava à noite jogando. Rede social. Fora os jogos, né? A gente tá falando de rede social, fora os jogos que tem hoje em dia. Imagina. E o cara não cara, não para de querer aparecer. Calma, pilhada. Vai tomar, fica na sua. Não vai tomar vermelha. Eu tenho que... Agora, vem cá. Nossa. É um personagem. Sina aqui, irmão. Agora, não tem como você dar uma entrevista, você tá numa resenha, sem falar, você sabe, daquele gol do Barcelona. Qual? 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 Eu falo assim, três anos de baixa, marquei só um gol. É, irmão, não. Dos meus 200 que eu passei por lá, qual deles? Bom, mas é verdade. Faz parte. Quando você tem um lance desse, você fica marcado num lance. É a mesma coisa, o gol do Pet, é a mesma coisa, o gol do Sheik, contra o Boca, os gols do Sheik. O jogador, ele fica marcado por um lance. Tem gol e gol de título, né? Sim. O Raí, na final do Mundial, pelo São Paulo. Como é que foi aquele gol, cara? Mas ainda bem que existe uma marca positiva igual essa na carreira. Cara, foram 16 anos, 8 no Brasil e 8 na Europa, como lateral direito, como volante, ou o que seja. E você nunca passa pela cabeça, eu, na minha posição, de ficar para a história do futebol dessa maneira. A gente quer jogar bola, quer jogar em time grande, quer ser campeão. Agora, esse gol saiu um pouco do contexto do planejamento de carreira. Mas é o que você falou, realmente foi positivo, até hoje tem uma relação... A gente, como ex-atleta, jogamos em vários lugares no mundo e no Brasil. É isso que eu acredito. Quando você chega em Barcelona, na recepção... É muito boa. Quanto tempo de Barcelona? Foram três temporadas, 2004 e 2007, pouco mais de 100 jogos. Três temporadas também no Chelsea. A chegada em Barcelona sempre é muito interessante, que você já chega, apresenta o passaporte, né? Os caras já ficam muito felizes de ver a gente de novo na cidade. Final de gol de Liga dos Campeões, irmão, marca. E foi aquela Liga dos Campeões que o Barça estava há 14 anos sem ganhar alguma. A primeira em 92, nem se chamava Liga dos Campeões, tinha outro nome. Então, realmente, o Barça, com aquela geração minha do Ronaldinho, eu lembro que o Barça estava há 5 anos sem ganhar um título importante. E há 14 sem ganhar a Liga dos Campeões. Então, foi aquele sair desse sofrimento todo e voltar a ser campeão europeu. E, tipo assim, é um gol que você tem várias estrelas no time. Você tinha o Ronaldinho, o Gaúcho, no time. Deco, Eto'o, Iniesta, Larson. E o gol é do Beletti, cara. Tio Lee. O gol, naquele momento ali, que você fica de frente para o gol, até meio que sem ângulo, porque é um lance difícil. É um lance difícil. Controlo com a esquerda, a bola vai um pouquinho. E não me resta outra alternativa, que se não tem tal chute. O que é que passa na cabeça do jogador naquele momento ali? Você fala, caraca, será que eu chuto? Não, não tem dúvida. Dá aquele frio na barriga do medo, de errado. Não, não. Primeiro, eu joguei a semifinal contra o Benfica titular. Desculpa. Quartas de final contra o Benfica titular. Semifinal contra o Milan titular. E começa a final no banco. Tem um momento de frustração, que a gente falou de ficar puto em algum momento e tal. Mas a consciência de jogar no final de Champions League, 90 minutos, não é jogo de ir de volta, vai por esse caminho. Então, na hora que eu entro, faltando 20 minutos para acabar, a ideia é que eu seja ofensivo e tentar o cruzamento, um passe de gol para alguém. Mas estava um jogo, acontece jogada, que eu faço o passe para o Larson, ele domina para a linha de fundo, a marcação vai junto. E abre esse espaço em diagonal, onde eu entro, acreditando que o Larson vai me ver e fazer o passe. Você tem essa percepção de experiência, vivência, confiança para tentar esse tipo de jogada. E até a gente brinca com isso hoje em dia, nós, ex-jogadores, que dentro do campo, a gente tem tanta confiança no nosso trabalho de enfrentar os melhores do mundo, de jogar nos melhores times do mundo, que às vezes fora do campo falta um pouco, né? Mas ali, amigo, você usa essa confiança, usa a preparação para ir lá e fazer. O melhor sinal, né? Talvez um dos melhores sinais de todos os tempos, né, Belete? Era o arsenal para entrar para a história, aquele time. Não, não, esse sinal entrou para a história, né? Chegou a ser campeão invicto da Premier League, a maioria desses jogadores, com aquele treinador, o AC Venguer. Mas não teve jeito, Dominique a canhota, soltei a perna e 2x1 para nós. Quando a bola entra, qual é o sentimento de jogador naquela hora? Porque você já imagina, né? Eu falo, pô, imagina ser jogador, você entrar no estádio lotado, as pessoas gritando o seu nome. Imagina você fazer... O final foi aonde mesmo? Paris. Paris. Saint-Denis. Imagina você fazer o gol de um título de Champions League que o clube não conquistava há 14 anos. Aí eu confesso, eu não imaginava como celebrar um gol. Porque eu não pensava em fazer o gol. Então eu estava... Quando você mentaliza o jogo, é cruzamento, passe, boa marcação, cobertura defensiva, que é o seu trabalho dentro de campo. Então, faça o gol, que eu faço ele meio caído no chute, né? Levanto. No que eu vou sair, correr a comemorar, a emoção tomou conta, me ajoalei, botei a mão no rosto. Porque meus pais estavam no estádio. Meu irmão mais velho que me levou para o cruzeiro, estava no estádio. Minha esposa e meu filho estavam no estádio. Então, naqueles 3, 4 segundos de comemorar, fala, que eu consegui aqui, não consegui comemorar, não. Aí veio a montanha humana dos jogadores ali para celebrar. Teve algum título que faltou para você? Porque você, ó, você ganhou Copa do Mundo, você ganhou Champions League, você ganhou Campeonato Espanhol, você ganhou Campeonato Inglês pelo Chelsea. Brasileirão pelo Fluminense. Brasileirão pelo Fluminense. Teve dois. Tem um título que você fala, esse faltou na minha carreira? Teve dois. Teve a Copa do Brasil de 2000, São Paulo e Cruzeiro. Eu estava no São Paulo, perdemos para o Cruzeiro de 2x1, de virada, com o empate sendo nosso lá no Mineirão. E o Mundial de Clubes, né? Inter e Barça, com o gol do Gabiru. Esses dois títulos aí que, para a carreira, né? Porque você, sendo brasileiro, primeiro pela Copa do Brasil, que o São Paulo nunca conquistou, e depois o Mundial de Clubes, que aqui no Brasil tem muita importância, né? Mas o Inter mereceu ganhar aquele jogo, mas foram dois títulos aí. Existe uma verdade no futebol que pouca gente destaca. Em termos de títulos e conquistas, a gente mais perde do que ganha. Na vida. A gente disputa três, quatro campeonatos por ano. E fica sem ganhar nenhum, muitos anos. E eu fui campeão 25 vezes. É muita coisa para uma carreira. Mas a Copa do Brasil, o Mundial de Clubes, faz falta. Então agora uma pergunta para um brasileiro que já teve do outro lado. É verdade esse negócio que o time europeu não liga tanto para o Mundial? Porque aquele Barcelona era muito mais forte que o Internacional. Tinha Ronaldinho, tinha Deco, como você já falou, o Eto'o. É verdade? O europeu, ele vai para o Mundial diferente do brasileiro? Você que já teve do outro lado. Ah, eu vou colocar de outro jeito, tá? O time europeu dá mais importância para a Champions League do que para o Mundial de Clubes. Muito mais. O treinamento, a preparação, os estudos, a motivação é para a Champions. O Mundial de Clubes é um torneio que se dá importância também. Mas não tanto quanto a Champions. Já não tem essa de não dar importância nenhuma. O jogador quando entra profissional, ele ainda não quer perder. Você é competitivo, você quer ser vencedor, você entra para ganhar. Mas a sua preparação é maior para a Champions do que para o Mundial de Clubes. Mas já vai meio acomodado, mas já vai meio acomodado, já ganhamos a Champions. A história para o torcedor é ser campeão europeu. Mas para os atletas, quando entra, é competitivo, ninguém quer. Você não quer perder nenhum. Você não quer perder nenhum. Mas você se prepara mais para a final da Champions do que para a final do Mundial de Clubes. jogando no time europeu. Você imaginava que o Barcelona perderia aquela final para o Inter? É sempre 50-50. Ah, fala a verdade. É isso mesmo. Eu sei que a humildade faz parte do jogador de futebol. Agora, a potência que era o Barça contra o Inter. Você jura que na sua cabeça você tinha 50-50? Você não achava, pô, a gente é muito favorito? Nós fizemos uma baita semifinal contra o time do México. Jogamos um futebol que todos falaram, caramba, realmente é difícil para o Inter superar esse futebol do Barcelona. Mas no jogo, quando começou, o primeiro tempo principalmente, foi equilibrado. Já não tinha essa facilidade que teve contra o time mexicano. Essa confiança, o toque de bola. Realmente o Inter marcou muito bem a gente. Se impôs, não ficou esperando o Barça jogar. E aproveitou. Vamos lá então. A final contra o Arsenal da Champions. A gente viu vídeos do Arsenal, estudou o time, treinou taticamente. Já para o Mundial de Clube, isso não foi bem assim. Nós não chegamos a ver tantos jogos do Inter, não tínhamos tantas informações do Inter. Fomos menos preparados, consequentemente, surpreendidos. Então, vocês não se prepararam ali para aquele jogo contra o Inter? É o que eu falei antes. É o que eu falei antes. A preparação para a final da Champions é maior. Sempre é. Para o time europeu, jogar a final de Champions é um pouco mais importante que a final do Mundial. Quer fazer algum? Não, eu estou falando assim. Para os clubes europeus, se você pegar, perguntar para o Chelsea, que acabou de ser campeão mundial, e falar, quer ganhar a Liga dos Campeões de novo ou quer ser campeão mundial? Você prefere que quer trocar o título? Lógico que eles vão querer ser campeão europeu, né? Que vale. Mas o atleta sempre quando entra, entra para ganhar. A gente sabe que Liga dos Campeões, para quem jogou na Europa, para o torcedor, para o clube, é importante para caramba. Você vai perguntar para o Arsenal, porque é o que falta na galeria dele. Pois é, Alain. Eles não têm. Você vê que o Manchester United tem, o Liverpool tem. O City não tem também. O City está fazendo de tudo, tudo. Tudo. Paris Saint-Germain está fazendo de tudo. Tudo também. Não é igual a Bayern de Munique, não é igual a Borussia Dortmund que tem, você tem. Barcelona tem, Real Madrid tem. Olimpique de Marseille tem na França. Olimpique tem. Todo mundo acha que o Olimpique não é campeão. Deu um escândalo de compra de resultado, mas o Olimpique não perde o título da Liga dos Campeões. É diferente. Qual foi o time mais marcante da sua carreira? Ó, quando eu fui do Barcelona para o Chelsea, quando eu chego no Chelsea, a convite do Mourinho, José Mourinho, não tinha por que eu sair do Barça. Estava feliz, era respeitado pela torcida, pelo clube. O time era muito bom, fato. Mas quando eu vou para o Chelsea, que eu queria viver a experiência de jogar a Premier League, de morar na Inglaterra, aí eu vou escalar o time do Chelsea quando eu cheguei, tá? Tinha vários jogadores, mas... Peter Cech, aí joguei eu, John Terry, Ricardo Carvalho e Ashley Coley, Makelele, Balak e Lampard. Aí tinha no elenco, Cevichenko, Drogue e Bayanelka. Você fala, caramba, era uma seleção mundial mesmo. Porque o Barça naquela época, ainda o Chave e Inércio não estavam despontando com o Messi. Era diferente esse Barça, eles estavam lá. Mas quando eu vou para esse Chelsea, eu fico surpreendido pela qualidade técnica que o time tinha, que era impressionante. Chegamos à final da Champions esse ano. Também na seleção da Inglaterra, John Coley. Aí tinha Joe Coley, Maluda, Sean Wright Phillips, Paulo Ferreira, Michael Essien. Vocês perderam a final da Champions para o United. Nos pênaltis que o John Terry escorregou na última cobrança. Cara, era um baita time. Aquela final, Chelsea e Manchester United, você vê os jogadores que estavam em campo do United, era Paul Scoles, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Rooney. Os maiores jogos da história do futebol. Mas esse time do Chelsea realmente me surpreendia. O Mourinho que você falou, ele é marra mesmo? Porque ele é muita marra. Para quem vê de fora, ele é muita marra. Para quem vê de fora, é. Mas eu defendo esse lado dele porque ele é marra defendendo ele e defendendo o time dele. Pode ver. Ele nunca criticou o jogador ou o clube que ele estava. E ele sempre é considerado marra quando alguém quer discutir essas coisas com ele. O cara é excepcional para dar treino, para leitura de jogo, para tudo que envolve o futebol. O Mourinho realmente é um cara que você tem que ter como referência. E gostei muito de trabalhar com ele e aprendi muito com ele também. Tem alguma história dele? Que a galera gosta dessas curiosidades. Ele ganha um comporto, né? É um gigante, tudo bem. É um gigante, mas é um gigante europeu, mas não é um Liverpool, não é um Barcelona, não é um Madrid. Um City de hoje. É, então, ele consegue e consegue ganhar também de uma forma incrível com a Inter de Milão, né? Com a Inter também. E cima do Barcelona, né? Tem alguma resenha do Mourinho ou desse Chelsea, que você fala que era tanto estrelão, que você fala, caraca, essa história é boa demais? Então, né? Eu não sou muito desse perfil. De contar essa resenha, de contar a história. O que eu acho interessante... Isso é comigo, irmão. Isso é comigo. Vem em mim, vem em mim que é comigo. Você vê que quando o Filipão montou o grupo do Penta, ele sabia dessas coisas. Tinha os caras mais de resenha, outros mais introvertidos, mas que no dia a dia se davam muito bem. O que eu gosto de destacar sempre no futebol inglês ou nesse período meu no Chelsea, até mesmo com o Mourinho, é assim, todo mundo pergunta pra mim, qual é a diferença do jogador ou do futebol europeu com o brasileiro e tal, né? O que eu via na Inglaterra, o que eu via no vestiado do Chelsea no dia a dia, é que os caras são pouco boleirão. É um profissionalismo ao limite. Você não tem tanta brincadeira, tanta diversão, tanta piada. É o que o Flávio Prado fala, cara, que o John Terry... Isso não sei se é verdade, você pode falar mais que a gente sabe que o John Terry é capitão da seleção, né? Que o cada capitão da seleção inglesa tem... É um capitão diferente do mundo da bola e de todos, porque o capitão do... É praticamente o Sir John Terry. E aí diz que o Filipão chega, isso aí o Flávio Prado que fala... Eu não sei se é verdade, que ele chega tentando motivar todo mundo e o John Terry fala, Não, professor, aqui não precisa motivação, nós somos motivados. Aqui é pra ganhar, não tão... Esse negócio de motivação aqui não vai dar certo. Eu não sei se... Mais ou menos o que você tá falando, né? É complementado ao extremo que não precisa, negócio de... Você pode dar uma força um pro outro, mas todo mundo comprometido mesmo naquilo, né? Todo mundo tá pendente de ser o mais profissional possível pra render. Você vê, lá não tem aquela oração antes do jogo. Não tem aquela resenha que fecha a roda e todo mundo fala alguma palavra de motivação. Som, caixa de som no vestiário. Nada. Tudo é muito do que aquilo que você faz no dia a dia e fazer daquilo a sua confiança. Eu não lembro bem, quem era o treinador do Barcelona quando foi... Frank Raikard, comigo. Bem diferente do Morim os dois? Diferente. O Raikard é mais tranquilo, soube gestionar o grupo que não era fácil, né? Tinha muito brasileiro, tinha o pessoal mais novo. Você ser treinador de um time como o Barcelona que o Chelsea, ou um time como o Chelsea, você tem praticamente ali 22 jogadores de seleção. 11 jogos, você tem 11 caras que são da seleção do seu país, mas que não são titulares desse time. Então você tem que ter muita experiência, muita vivência, saber que o mundo da bola é difícil, porque não é fácil controlar. E o Raikard fez muito bem isso aí no Barça também. Ó, o Vamp te perguntou isso. Você foi treinado por Raikard, Hidink, Filipão, Mourinho... Ancelotti... Ancelotti... Parreira, Zagallo... Parreira, Zagallo no Brasil... Ele, Andrade... Telê, não. Seu Telê, não. Não, Telê, não. Capegiani... Ele, Andrade, Carlos Alberto Silva... Qual foi o melhor? É fogo. Qual é aquele que você falou? Esse cara aqui mudou minha forma de ver futebol. Quando você fala qual foi o melhor, você... Já sei que você vai falar que você falou antes do programa. É muito gestão de grupo. É muito gestão de grupo. Não tem jeito. O que me chamava a atenção era como esses caras contornavam uma crise de vestiário com tantos jogadores de altíssimo nível. Me surpreendia o Gus Hidic ou o Ancelotti fazer uma gestão de crise naquele vestiário do Chelsea com esses caras que eu falei aqui antes. Então isso sempre me surpreendia. Mas quem me chamou muito a atenção foi o Elio Andrade. Foi meu técnico no Cruzeiro em 95. Por que eu falo isso? Quando eu subo para o Cruzeiro profissional 95, titular, teve um momento que você fica mala. Você fica cheio de perna. Estou no Cruzeiro. Sou seleção brasileira. E eu tinha 19 anos na época. E você, que é tranquilo. E quem baixava a minha bola era ele. O garoto, vem cá. Pé no chão, tá? Não ganhou nada ainda. Faz o que você tem que fazer para o time. Para de repente você até ter algum destaque individual. E ele foi o único treinador que veio falar isso para mim. Sempre que eu precisava de um apoio como esse, o treinador dava dura na frente de todo mundo, afastava, tirava do time. Então esse tipo de comportamento que o Cione teve comigo fez muita diferença individualmente. E a título coletivo, a gestão de grupo de Zagallo, de Felipão, de Gus Hitch, de Ancelotti e até do Mourinho, eram realmente destacáveis. Mas e taticamente? Não teve nenhum que você destaca assim, que você fala, ó, esse cara foi impressionante. O Gus Hitch, a forma que ele montou o time do Chelsea, que sai o Felipão e chega a ele. Para dirigir o time uns dois, três meses só, que era o fim de temporada. Chegamos à semifinal da Champions com ele. Onde teve aquele gol do Iniesta, aos 48 do segundo tempo, na semifinal da Champions, que foi o 1x1 que nos eliminou e passou o Barça. Jogou lá em Stamford Bridge. Foi lá em Stamford Bridge. Nos eliminou na semifinal. Eu falo nesses nomes de inglês, é difícil falar. Eu falei para o Belém, Belém, você domina o inglês bem, falou domina, e o espanhol também. O nome é complicado, frente ao grid. Lá em Stamford Bridge, mais o Gus Hitch, que fez um trabalho bastante interessante ali. Com ele, para você ter uma ideia, eu joguei de lateral, de volante, de extremo. Ele foi um cara que fez muito bem ali, isso aí. No Brasil, você tem um time? Porque você começou no Cruzeiro. Foi ali onde você começou. Não, de mulher que eu era São Paulino. Só que você desponta no São Paulo. Eu sou do interior do Paraná, o meu pai era corintiano. E a família toda praticamente era palmeirense, flamenguista e tal. Mas quando eu tinha 10 anos, o São Paulo foi campeão brasileiro. Em 86. Aí foi o time que eu escolhi para a infância lá, até para ficar divertido de vez em quando com o meu pai lá, que era corintiano. Aqui no Brasil foi, então, vamos lá, Cruzeiro, São Paulo, Atlético, Fluminense. Fluminense. Quatro. Eu entrei em campo e fui campeão, né? Fui com os quatro times. E aí na Europa, Vila Real, duas temporadas. Barcelona 3 e Chelsea 3. Tem isso, Vambi, que eu estava lendo sobre ele. Ele jogou com o Ronaldinho, jogou com o Deco, jogou aí com o Lampa. Drogba. Cara, porra. 22. Ô susto da porra. Que susto. Ele quer aparecer, ele está conseguindo. Não vai, mas deveria. Tua sorte é que eu estou no ar, irmão, sério. Vamos lá, segue aqui. Confira em mim. Tá, então não atrapalha o trabalho dos outros. Você não tem direito de atrapalhar o trabalho dos outros. Falando sobre essa situação. Quer aparecer. É, e aí atrapalha o trabalho dos outros. A gente está falando aqui de Barcelona, aqui está... Sesc Fábregas. Falando do Barcelona. Jogou aquela final contra mim. Você jogou com muito craque. Né? Teve o Lampa ainda. Teve o Shevchenko. O que o Shevchenko jogava? E você jogou, inclusive, com o Riquelme, que foi um dos melhores que eu vi jogar. Foi. Que era um gênio também. Você jogou com o Riquelme no Vila Real. Qual jogador que você jogou a favor ou contra que mais te impressionou? A favor do Ronaldinho Gaúcho. A fase do Barcelona dele era algo absolutamente extraordinário. Não tinha jeito fisicamente, tecnicamente, decisivo sempre. Compartilhar todos os dias com ele. E essa fase nossa do Barcelona era tão legal que na época o Barça não tinha o sem treinamento ainda. Então nós treinávamos no Camp Nou. Todos os dias. Era uma experiência maravilhosa. E essas três temporadas com o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, no Barça, foi onde eu vi o maior jogador. Eu tenho um negócio comigo em relação ao Ronaldinho, é o seguinte, assim, de melhores do mundo, né? O Messi ganhou sete, o Cristiano Ronaldo seis, o Ronaldo três, o Zidane três, o Ronaldinho dois, o Kaká um, o Shevchenko que ganhou, o Jorge Uéá, não sei o quê. Mas assim, de melhor do mundo, se pegar todos que foram o melhor do mundo naquele ano, eu acho que ninguém jogou mais que o Ronaldinho Gaúcho. Boa. Entendeu o que eu tô falando? De todos. Se você fala assim, a carreira do Ronaldinho foi melhor do que alguns desses que eu falei, não sei. Mas o melhor naquele momento, pega todos que foram o melhor do mundo e bota assim, quem fez chover mais no ano que foi o melhor do mundo? Eu acho que não teve nenhum igual o Ronaldinho. Cara, é isso que eu falo, porque você veio aqui, você jogou com o Ronaldo, você jogou com o Shevchenko, você jogou com o Lampard, cara, você só jogou com o Messi, conhece com o Chávez. E você fala que o melhor é o Ronaldinho. E eu sempre falo isso, né, Vampo? Eu falo, no auge, o melhor que eu vim jogar foi o Ronaldinho. No auge. Então, o agredir. Porque o Melay que pegou dois, três anos dele, foi o topo. Pois é. A carreira dele, esses três anos, eu acho que valeu pela carreira toda. O que ele fazia em campo e nos treinos, era de ficar de boca aberta assim, tem inclusive um vídeo que ele chuta quatro bolas no travessão, que eu acho que é montagem. Aquilo ali, eu acho que é montagem, deve ser. O Focão também tem aquilo, aquilo é montagem. É, eu acho que é montagem. O Focão tem uma dessas. Mas o que você viu o Ronaldinho fazer, que você mais falou assim, cara, não é possível que esse cara faça isso. Não, porque você vai jogar com... Vai, você entra em campo, Barcelona e algum outro time, você sabe que a nossa capacidade decisiva tá nele. Ele vai sofrer uma marcação mais forte, tem um sistema tático pra ver cobertura nele, os caras vão descer a lenha nele e você pode jogar nele que ele vai resolver. Com controle, com drible, com lançamento, com passe, com o que for, ele vai resolver. Ele tava forte, tava rápido, tava habilidoso, tava contente e tava confiante. Você tava em Madrid, Belat, quando todo mundo levantou? 3 a 0. Eu tava no 3 a 0 no Camp Nou. Ah, em Madrid que todo mundo levantou e bateu palma pra ele. Então era aquele negócio que a marcação inteira do adversário tava nele. Você sabia. Sabiam o que ele ia fazer, mas ele fazia. Ele fazia igual, chapéu, caneca. E nunca faltando com respeito com o adversário, nunca fazendo firula. Tudo que ele fazia era muito produtivo pra um objetivo que tinha a ver com fazer o Barcelona voltar a ser um dos grandes clubes do futebol mundial. Aí você perguntou, a favor, mas e contra? Aí já fica mais difícil. Porque eu joguei contra o Zidane. Contra o Cristiano. Contra o Ronaldo Fenômeno. De Henry Henry no Arsenal. Contra o Henry, na melhor fase dele, que naquele jogo ele tava disputando com o Ronaldinho, quem era o melhor do mundo. Aí, amiga, a luta é grande. Não tem como dizer só o nome, não. Não vai escolher nenhum? Não, não vou. Tá bom, então o mais difícil de marcar, que você marcou, que era a sua função marcar, qual foi aquele que você falou? Não é possível, esse cara passou de novo. Não, não acontecia muito isso, não, pô. Que isso? Mas vamos lá. Eu tenho que valorizar um pouco, né, o peixe, cara? Lógico. Mas, quando a gente enfrentava o Real Madrid dos Galácticos, o Real Madrid tinha uma jogada que era o seguinte, toda vez que a bola ia pro Cacilhas, algum chute, algum cruzamento, 99% das vezes ele procurava o Zidane pra repor a bola. E aonde o Zidane tava? Aberto do lado esquerdo de ataque, consequentemente do lado direito nosso. Cara, quando o Cacilhas pegava que ele buscava o Zidane e jogava no Zidane, era trabalho. Porque o controle do Zidane... Parece que é super bom o Zidane, pô. Que isso? Não tinha como. Muito das vezes eu parei ele com falta. Ele até não gostava muito. Mas esse cara, o que ele fazia? Sem ser rápido, sem ter muita velocidade, sem ser aquele jogador mais forte. Mas o controle que ele tinha da bola e da tomada de decisão dele era algo extraordinário. Ele não gostava de você, não, é? Não, do jogo. Você metia a porrada no Zidane? De vez em quando. Fazia parte do jogo, usava a falta pra parar a jogada. Tinha que usar isso também, podia ser inteligente pra isso. Tanto que nesse jogo que eu tô falando, a gente venceu por 3x0. No Camp Nou, não no Bernabeu. Você acha que às vezes falta pro jogador essa personalidade? Porque às vezes o jogador tem medo de fazer falta num Messi, num Zidane. Você não. Você chegava num Zidane duro e azar. Não, eu acho que até tenta. Mas é fogo achar o Messi. O Zidane e o Messi não são aqueles jogadores que param a bola e dão a oportunidade de você parar e buscar uma forma de marcar. Eles já controlam, igual o Deco, igual o Riquelme, eles já controlam... O Deco é outro que joga demais. ...pra próxima tomada de decisão. É muito mais difícil você achar esses caras pra fazer falta. Mas era um dos recursos que eu tinha que, quando não dava pra roubar a bola, tentar fazer uma falta tática. Eles já dominam sabendo o que eles vão fazer. É, diferente do Iniesta. O Iniesta, ele em velocidade, com a bola praticamente colada no pé, mudando de direção. Eu acho que foi o Valmeca, eu vim jogar. Eu boto o Iniesta... Ele falou que o Iniesta é melhor que o Zidane. Eu boto o Iniesta, a nível do Zidane é o melhor. Não, não, você falou melhor. Eu amo o Iniesta, cara. Melhor pra mim é. Não, não, Fábio, mas melhor que o Zidane é melhor. Pra mim é. Não é um absurdo. Não é um absurdo você achar o Iniesta melhor que o Zidane, você acha? Ah, eu acho. Eu acho o Iniesta muito craque. Mas você achar o Iniesta melhor que o Zidane, eu acho meio absurdo. Fez gol em final de Copa do Mundo. De Champions, de Copa, de Eurocopa. Esse cara jogou demais, cara. Jogou demais, demais. Você já jogou com o cara. A queda do Barcelona, a queda do Barcelona nesses últimos tempos, com a saída dele, do Xavi. Provavelmente o Iniesta é o maior jogador espanhol da história, né? A briga pode ser ali com o Xavi, talvez, mas... É, jogador espanhol. Já na França, o pessoal ainda tem dúvida se Zidane ou Pratini. E agora tá chegando a Mbappé. Vai, uma coisa que eu sempre falo, até comentei outro dia pra imprensa inglesa, foi que quando a gente compara e a gente escolhe um, a gente automaticamente tira um pouco o crédito, ou a credibilidade daquele cara, que a gente acha que não era melhor que esse. É fogo. Quem é melhor, Zidane ou Iniesta? Os monstros. É, eu vou pelo caminho de que, cara, o que o Iniesta fez no futebol mundial ou com o futebol espanhol, extraordinário também. Foi de outro mundo. Tem jeito. Você acha que o Iniesta é melhor que o Zidane? Então, viu? Se eu falo que o Iniesta é melhor que o Zidane, eu tiro o crédito do Zidane. Ou se eu falo o contrário, eu posso... Eu acho, mais dinâmico, a mesma habilidade, capacidade incrível de sair. Na hora que eu tô com a 8 e tem que escolher um dos dois, dá pra eles, eles... Outro dia, eu vi, ó, eu vi entrevista do... Isso lá atrás, há anos atrás, o Fábio Capelo, que tem aquele negócio de votar no melhor do mundo, né? É, treinadores de seleção, os capitões, né? Alguns jornalistas selecionados. O Capelo falou uma frase que eu não esqueço nunca. Ele falou, ó... O melhor jogador do mundo hoje é o Messi, mas quem mais sabe jogar bola no mundo é o Iniesta. Isso eu nunca vou esquecer. Boa. Capelo falou? Falou. O melhor jogador do mundo é o Messi, mas quem mais sabe jogar bola no mundo é o Iniesta. O Iniesta, ele saía... Eu ficava assim, olha, no jogo do Barcelona. Ele saía de quadradozinho assim, cara, com 5, 6 caras em cima, essa desmarcação que tem hoje de todo mundo. Ele conseguia, daquele tamanho, sair, clarear tudo. Daqui a pouco eu tava lá na frente, pifando os caras, e como é que pode isso, cara? E eu sou jogador do meio-campo, eu adoro esse cara assim. O Iniesta é um cara que se eu ver, eu penso pra esse autógrafo. E a gente pode trazer isso pro lado coletivo. Quem é o atual campeão do mundo? Chelsea, que é o atual campeão da Champions. Quem joga o melhor futebol do mundo? City. Manchester City. Guardiola é outro cara fantástico. Que não tem coisa... E o Liverpool também tá beirando, essa briga é muito boa. Mas vai no contexto de resultado, você levando pra esse lado que o Vampi tá falando, tem razão. Não tem jeito, cara. A arte de jogar futebol. O que o Ronaldinho fazia, colocando arte no que ele fazia, o Iniesta fazia de uma outra maneira. Sendo efetivo, sendo decisivo, sendo também espetáculo, transformando ali a história do futebol espanhol. Com relação ao Ronaldinho, ele fora de campo, nessa época do Barça, é bom você ter um craque como ele? Porque ele é muito humilde, né? O Ronaldinho, ele não é marrento. Ele não tira onda com ninguém. Ele vive a vida dele ali, pagode. A gente tem um grupo da seleção. Aí o Belete chegou pra mim, que a semana passada, acho que o Alberto Carlos Juninho mandou uma mensagem, aí o Belete brincou, tá com dinheiro, me contrata, não sei o que. É uma brincadeira do grupo lá, da seleção. E eu fico observando, né? Aí eu vi que... Aí o Belete falou assim, a gente tava comentando isso antes de começar o programa aqui. Aí o Belete falou, o Vampi, o Ronaldo votou pro grupo? Falei, não, o fenômeno não tá no grupo, nem o Rogério Senne e nem o Ronaldinho Gaúcho. Aí a gente se respeitava o jeito de cada um. Mas aí eu falei assim, mas ó, o Ronaldo não fala há um tempão, o Rogério Senne tem um GD, mas o Ronaldinho Gaúcho tá perto do mais de tudo. Onde ele não estiver... Tava falando pra ele aqui, o Ronaldinho é diferente, cara. Como pessoa, como tudo. Ele é muito demais, né? É acessível demais. Nessa época que ele era o cara do Barcelona, ele não mudou em nada. Ele era esse cara, pagode no vestiário, pagode no... Tanto que qualquer prêmio individual que ele recebia, ele sempre fazia a questão de destacar que era graças ao grupo que tinha ao lado dele. Era um cara que treinava também. A gente treinava só de manhã, por volta ali das 10h e 11h. Ele fazia treinamento à tarde com o primo dele, que era o personal dele, também. Então tudo que ele construiu ali fora do campo, podem falar o que for, mas aquele momento de Barcelona, de ser duas vezes seguido o melhor do mundo, tem um motivo. E ele treinava pra caramba pra ser aquilo lá, pra fazer tudo aquilo dentro de campo. E além de tudo, sorrindo, sendo acessível, sendo companheiro de todo mundo. Eu sou um dos que falam que o Ronaldinho, na minha opinião, foi um cracaço. Mas foi também um desperdício. Que eu acho que o Ronaldinho poderia ter sido o melhor do mundo seis, sete vezes. Se ele quisesse. Você acha que chegou a uma fase que ele cansou? Ele falou, ó cara, chega, ganhei tudo, fui o cara, eu gosto de desfrutar da minha vida. Você conheceu ele a fundo, assim. Mesmo ele não sendo o melhor do mundo nos anos seguintes ao do Barcelona, ele foi um dos melhores. No Milan, ele fazia chover. Os jogos que ele ganhava sozinho, os gols, as jogadas, eram de estar entre os melhores jogadores do mundo. Nós, jogadores brasileiros, principalmente, lutamos com isso. De que quando somos campeões, a gente meio que relaxa. Não conseguimos manter o tão alto nível como os europeus, talvez, conseguem. Mas o Ronaldinho continuou jogando em alto nível. Até aqui no Atlético Mineiro. Ganhou Libertadores. Não, mas é que não vou comparar. Não, não, o quê? Não, o que ele jogava no Barça. O que ele jogava no Atlético, ele já ficava mais parado. Então foi o melhor do mundo. Mas aí também tem idade. É o que eu estou dizendo. Tem idade, idade também. Você vai envelhecendo, você vai perdendo. Hoje só me dá saudade de eu pular, correr. A sede é a mesma. Não, eu acho isso. Ele pode não ter vindo a ser o melhor do mundo outras vezes, mas ele continuou estando entre os melhores, acho isso. Mas você acha que ele cansou um pouco daquela situação? Ele falou, ó, quero desfrutar um pouco da minha vida também. Todos queremos. Não dá para jogar isso só na conta dele, não. Ninguém conseguiu manter tantos anos sendo jogador brasileiro, entendendo todas as situações durante tanto tempo. Não foi só ele, não. Então eu acho que ele mereceu o seu melhor do mundo. Ele fez por isso. Só não conseguiu dar sequência para continuar sendo o melhor. Mas ele continuava entre os melhores. Você concorda, Vang, com essa situação do Ronaldinho? Que você também conhece bem ele. E pelo que eu via do Ronaldinho, eu queria ver o Ronaldinho ser o melhor do mundo seis, sete vezes. E ele poderia ser. Você vê que o destino, lógico, é uma competência, né? Eu joguei várias vezes contra o Ronaldinho aqui. A gente jogou contra o Belete no São Paulo, no Atlético Mineiro, no próprio Cruzeiro. O Ronaldinho, ele estava no Grêmio. O Vanderlei do Timbu convoca a seleção para a Copa América. O Ronaldinho não era 23, entre os 22. Finais dos estaduais. O Edilson faz uma desembachada. Ah, é? Contra o Palmeiras. É cortado. O Ronaldinho é convocado, que ele faz chover lá no Grenal. Pega o Dunga, dá elástico, dá chapéu. Ele é convocado. Nós estamos jogando a Copa América. O jogo, estamos ganhando o jogo da Venezuela. Já de 5 a 0. O Ronaldinho entra já, fez o sexto, fez o sétimo, aquela jogada de arte. Dali já foi para o Paris Saint-Germain, virou o que era. E tudo é o destino, é a competência dele. Porque ele não estava. Talvez fosse o Ronaldinho, mas precisou estar naquele jogo para fazer aquela jogada. É tudo muito desenhado por Deus, cara. Tudo muito desenhado por Deus. O Edilson é cortado. Esse 99, 3 anos depois, nós todos estamos juntos numa Copa do Mundo, representando o Brasil e sendo campeão. E o Ronaldinho era referência nessa seleção, imagina. Copa do Mundo. Copa América, fomos campeões. Copa pré-olímpico, pré-olímpico. Sempre ele ali. Sempre ali. Seleção de base, ele pegou toda. Do sub-15 ao profissional. A única coisa que faltou para o Ronaldinho foi aquela Copa do Mundo de 2006. Barra. Que era o auge dele. Ele era o melhor do mundo. Mas era um baita time. Não era só ele, era todo mundo. Mas ele era o cara. Ele chega naquela Copa sendo o cara do futebol mundial. Eu só fui numa Copa do Mundo, Belete também. É isso que a gente não sabe, porque o Edmilson fala, a gente está falando do Edmilson que esteve aqui com nós, com os outros, do foco. Em 2002 já foi um foco diferente de 2006. Em 2006, aquele quadrado mágico, né? Pô, Ronaldinho. Ronaldo. Kaká. E Adriano, né? E Adriano. Eram os quatro. E a imprensa exigia a presença do Robinho, que estava no banco. Era Robinho e Fred no banco. Eram os dois. Né? Aí. Ah, os treinamentos eram abertos, entrava, não sei o quê. Pá, pá, pá. Surgiu um monte de coisa, né? Quando se perde... Eu sempre falo para o Roberto Carlos, eu digo, velho, como você é burro, hein, ou não? Eu falo, mas por quê? Eu digo, como é que o pessoal fala que você foi ajeitar a meia? Você acha que em uma pré-eleção, a gente que jogou, alguém vai chegar assim, ó. Roberto Carlos marca o Henry na bola parada. Aí pegando esse negócio da meia, aquela ajeitou a meia, deixou o Henry sozinho. Nunca é o Roberto Carlos para marcar o Henry na bola parada, pô. Mas você sabe o que eu estou falando. Quem é o melhor dos caras para cabecear? Tem pré-eleção, tem vídeo, ó. O melhor deles é o Henry. Então o Lúcio ou o Juan cola no Henry. Aí ficou aquela história que o Roberto Carlos ajeitou a meia e deixou o Henry sozinho. Não. Jamais. O Roberto Carlos tinha que estar no rebote. Ali você... Não, você lembra que criou isso, ó? Claro. Tinha até foto, imagens. É, ó. Roberto Carlos ajeitou a meia e deixou o Henry sozinho. Nunca na bola parada, o Roberto Carlos que tem que marcar o Henry, pô. Bah, e tinha um baita time aquela seleção, né? Era, ó. Era Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo. A seleção titular, Dida, Cafu, Lúcio e Juan, Roberto Carlos. Aí veio de volante o Gilberto Silva, nem como Gilberto Silva e Edmilson era banco dela. Zé Roberto. Zé Roberto. Emerson e Zé Roberto. Kaká, Ronaldinho e Ronaldo e Adriano. Olha essa seleção. Tinha tudo pra ser a maior seleção. Mas perdeu a maior seleção de uma seleção também, né? Sim, mas era a melhor seleção do mundo disparadamente naquele momento. Verdade. Com o quadrado mágico no Audi, né? O quadrado mágico é Ronaldinho, Adriano, Ronaldo e Kaká, né? Quatro... A seleção ganha a Copa das Confederações um ano antes. Com o show de Ronaldinho e Adriano. É. Ronaldinho Gaúcho. Que deu esperança pra que na Copa da Alemanha pudesse acontecer a mesma coisa, mas... Era o ano. Era o ano dele. Era o ano pra ele ser o cara de novo e pronto. E se firmar como o melhor do mundo. E aí não foi. Lembra até os reservas, cara. Lembra os reservas que era... Juninho, Pernambucano. Rogério Senne. Cicinho. Fred, atacante. Cicinho, Luizão, Cris e Gilberto. Caramba, tinha muito cara, bom. Aí o Mecan, você tinha Gilberto Silva e Edmilson, que foram campeões em 2000 e... Tinha Juninho, Pernambucano também. No banco, Ricardinho. Aí você tinha pro ataque Robinho e Fred. Isso destaca o quanto é difícil ganhar uma Copa. Aí é que tá. Uma baita seleção dessa não conseguiu. Porque realmente é a competição mais difícil do mundo. E tem que valorizar o nosso peito. Você vê que o Gilberto... O Krebson também tá. Não é fácil. Você vê que o Gilberto... O Krebson não tava. O Krebson foi na outra com o Duma. Você vê que o Gilberto Silva e o Edmilson, eles são titulares de 2002. Quatro anos depois, eles são reserva na Copa do Mundo. Que foi dois caras que pararam. Eu falo que o Edmilson fez uma Copa do Mundo. Caramba. O Gilberto Silva e o Emerson era o titular. Incrível, né, cara? Não é fácil. São Paulo. Você já falou que você tem uma baita identificação com o São Paulo. Pai. Seis anos lá. Você jogou com o Rogério. Pai. Cene. Aquele independente aqui. Você acha que o Rogério é o cara pra tentar reerguer o São Paulo? Porque o Rogério, ele tem bagagem. Ele pode falar o que ele pensa, que foi o que ele fez na coletiva. De falar, ó, não tem água na piscina. Tem jogador que tem que se recuperar e tá saindo cedo do clube. E você acha que o Rogério é o cara certo pra tentar reerguer o São Paulo? Nessa situação que o São Paulo tá há 10 anos. É claro que a pergunta, ela vai no contexto geral. Mas a resposta certa pra essa pergunta é tipo assim. Vamos ver daqui a seis meses o que aconteceu. O mais importante aqui é destacar que você tem uma gestão de crise diária num clube como o São Paulo hoje. Que tá muito tempo sem ganhar título. Importante. Ganhou o Paulistão. Mas você vê que a torcida quer muito mais que isso. E o clube também. Existe essa pressão por resultado. Ao mesmo tempo a pressão administrativa, financeira. Onde o técnico não se preocupa hoje em dia só com a parte tática. Então o cara que for trabalhar lá tem que entender isso. E ele entende. Por ter estado muitos anos no clube. E já ter rodado fora e ter agora voltado. Pode ser que a experiência de tudo isso faça com que nesse momento ele possa ajudar o São Paulo. Mas não existe uma resposta correta pra isso. A gente pode entender que o técnico novo pode dar conta do recado. Que o técnico estrangeiro pode resolver. Ou que o treinador old school pode ir e resolver tudo aquilo lá também. É sempre o resultado final que vai definir tudo isso. Mas pela história dele, entendeu? Por ser o grande ídolo, ele tem moral pra falar. É uma resposta pra isso. Ele é um dos poucos que vai poder chegar lá e mudar as coisas. E pedir mudanças. E saber como funciona. A situação interna é um bom caminho, sim. Pode ajudar. O Belete, ele é... Já foi mais maluco, né? O Belete? O Belete já foi. O Belete depois... Se não fosse desse jeito, não seria ajudar o vencedor. Você era maluco, o Belete. Não, o Belete já foi. Já foi. Hoje o Belete tá mais comportado. A gente sabe que deu o começo da carreira de todo mundo aqui. Ah, não. Hoje tá. Então a gente fala assim. Aí eu falo assim, ó. Aí você pega, ó. O jeito do Rogério Senna de ser... Vou falar dos campeões do mundo. Do Krebson, do Gilberto Silva. Os caras é introvertidos demais. Os caras aí falam assim, ó. O Ronaldo Fenômeno, que é companheiro nosso, foi campeão. O Ronaldo assume o Cruzeiro. Aí você tem lá um cara como o Belete que se preparou. Se você me chamar pra ser diretor de futebol de algum time, vai só porque eu joguei bola, ou pelo nome, ou por aquilo que eu aprendi. O Belete fez curso, fez tudo. Fala três idiomas, perfeito. E um atleta vencedor, tanto no Brasil como fora do país. Uma mudança geral agora que aconteceu no Cruzeiro, que eu acho um absurdo, um clube como o Cruzeiro, ser vendido por 400 milhões pra pagar em 10 anos. Eu falo isso sempre. O Bruno Guimarães era atleta do Odax, foi vendido por 70 milhões de euros, que dá a dívida do Cruzeiro. Uma atleta. Constituição como Cruzeiro. E o Belete não ser aproveitado nessa transição. Ele, comportadamente, ele vai dizer... É clube 3, é assim mesmo. Vai por dentro, porra nenhuma, a gente sente... Pô, o cara tá louco, velho. Eu, com a moeda, se eu tivesse essa moeda, que o primeiro que der, o Ronaldo botou a moeda nenhuma lá. Não aproveitar o Belete... O Ronaldo não botou nada lá. Será que o Ronaldo vai tomar, pô? O Ronaldo vai receber, o Ronaldo vai ter salário escondido ali. Será que o Ronaldo vai pegar 400 quilos de alcatra dele pra 10 anos pagar o Cruzeiro? E 400 milhões de reais, eu falo, velho. Por mais que o Cruzeiro esteja quebrado, eu acho que um jogador, um jogador, 70 milhões de euros, não pode valer a dívida do Cruzeiro. Não pode. Não pode. O que eu falo também do Botafogo e do Vasco. Não pode. Eu tava falando... O Odax, que é pequenininho, com o Atlético-Lanaense, conseguiu faturar 70 milhões de euros. Não, não digo que não entrou 70 milhões de euros, que saiu... Entrou uma parte pro Atlético, porque depois foi o Lyon que vendeu. Mas como é que pode um Bruno Guimarães, te dando um exemplo, porque é o clube que eu convivo, valer um Cruzeiro. E esse Cruzeiro é pra pagar em 10 anos. Esses 400, né? Chegou e botou. Aí eu falo assim, aí eu tô olhando aqui, tipo, pô, mas... Tô vendo o Ronaldo fazendo ali, pros caras que tá lá por trás, fazendo ali, pô. O cara fala três idiomas, o próprio Luxemburgo também. Mas tem que contar tudo, Belet. Porque precisa disso, viagens internacionais, o cara se preparou. Não, tava como auxiliar técnico fixo, né? Eu cheguei como diretor internacional no clube, mas conversando com o presidente. Fui pro campo, eu tenho a licença pró da CBF, a intenção é seguir pela carreira de treinador. O Belet pode falar assim aqui agora, não, não, mas por dentro magoa. Você ficou magoado? Eu entendi a situação. Como você saiu do Cruzeiro? Igual, a gente tinha uma mentalidade como atleta. Outro dia eu estive com o presidente do Barcelona, fui lá visitá-lo, em Barcelona, tive uma reunião com ele, e falando sobre muitas coisas, sobre a carreira, sobre a nossa fase, que ele era o meu presidente também, quando era jogador lá. E até eu falei sobre, falei assim, ó, presidente, eu tinha um comportamento diferente, quando era jogador e tal. Ele falou assim, ainda bem, se você é um vencedor no futebol, foi por aquela mentalidade que você tinha. Talvez com a cabeça de hoje, eu não fosse tão vencedor como eu fui na carreira. Qual a diferença? Tá mais condenado, tá mais poderado, tá mais condenado. Era inconsequente, aproveitava a idade pra tomar umas decisões mais audaciosas, por aí vai. É 23, por exemplo, uma decisão que poderia ter arruinado a minha carreira. 99, tava no Atlético Mineiro, volante, marcando muitos gols. O Darío Pereira me adianta, pra meia, me dá 10 do galo, pra aproveitar a fase de artilheira. Chegamos à final do Brasileirão, contra o Corinthians, melhor time do Brasil, disparado, Corinthians. Só que eu fui eleito o melhor meia do campeonato, jogando improvisado, emprestado, do São Paulo para o Atlético. Volto pro São Paulo, vendo que o Levy precisava do lateral direito, eu, melhor meia do Brasil, me ofereço, pra jogar do lateral, pra aproveitar a minha correria. Que eu vou, volto muito fácil, 24 anos, voando baixo. Eu, com a cabeça de hoje, o que você acha que ia falar pra mim no São Paulo? Você tá louco? Vem de 10. Isso é o melhor meia do Brasil. Joga com a 10. Com a bola de prata? Bola de prata. O que você vai fazer do lateral? Essa era uma das loucuras da tomada de decisão. Não, eu vou do lateral, não quero nem saber, dá um jeito. Mas aí era loucura por humildade, não por marra. Entre outras coisas, aproveitar a idade. E essa loucura que deu certo. E aí, hoje é experiência e vivência. Hoje, quando eu vou dirigir um time, um jogador, eu penso nisso. Caramba, será que eu tô, né, tem que pensar no que aconteceu comigo na carreira, as coisas certas e erradas que eu fiz. E aí, nisso do Ronaldo, de ajudar o Ronaldo, poderia vir por esse caminho. De ajudar com essa experiência e vivência, sendo auxiliar técnico fixo. Mas eu já trabalhei num clube empresa, como jogador, que foi no Chelsea, que tinha um dono, que era Abramovic, que a tomada de decisão deles, na gestão do clube, é business. É resultado, mas também é business. É negócio. Por isso que eu falo que eu entendo a tomada de decisão de mudar toda a estrutura do Cruzeiro. Mas você esperava ser tirado? Não, não esperava. Eu achava que ia permanecer. Minha família, eu levei ela pra BH. Meus filhos estavam matriculados numa escola em Belo Horizonte. Por isso que eu fiz essa pergunta, por isso que eu fiz essa pergunta pro Beledi, porque não é só essa vivência toda, e vai ver quem é o cara. Esse cara se preparou. Fomos campeões do mundo. Tem isso também. Não é só, não é só, primeiro a parte que ele se preparou pra isso tudo, e a segunda de ser ser humano também e dizer, aí conhece, não, tem que fazer uma reforma lá geral, mas esse aqui não tá envolvido com 15, 10 anos de, que os caras fizeram de coisa lá errada. E é um cara que começou lá também. Foi. Essa visão também. Mas foi por causa de salário? Foi porque o salário era muito alto? Não, foi decisão mesmo. Não sei te responder isso. Não sei o motivo exato. Acredito que é em função de ser clube empresa e ser business. Com todo respeito, você vai me dizer que Paulo André, Paulo André sabe mais do que o Beledi dentro do Cruzeiro, a história que o Beledi tem, de bola e de tudo. É por isso que eu falo, eu sou mais maluco, eu falo mesmo. Somente aí. Não, não, eu tô na segunda, se eu estivesse na décima aqui, você ia ver o que eu ia falar. Mas aí vai pro lado também de que esses 10, 11 anos fora dos campos, que o Vamp tá falando, a gente teve muito a viver essa experiência dentro do campo, mas fora também, a gente trabalha pra caramba. Nós não somos o tipo de ex-jogadores que ficam em casa sem fazer nada, esperando as coisas acontecerem. Cada um tem buscado o seu caminho. E o meu foi de adquirir conhecimento também pra dentro do campo. Eu fui treinado pelos melhores treinadores do mundo na minha geração. Eu tenho um know-how que eu aprendi com eles muito interessante. Brasileiro e de europeu também. Aí, quando eu penso em ir pro campo a convite do presidente do Cruzeiro, que era o Sérgio na época, ele fala isso pra mim. Cara, eu tenho que te aproveitar no campo. Sua experiência, sua vivência, o que você sabe de futebol, o que você estudou, eu vou aproveitar. Por isso ele me deu a chance. Então foi um ano ali ajudando primeiro o Felipe Conceição, depois o Mozart, depois o Luxemburgo. Aí é quando o clube se torna clube empresa que o Ronaldo muda tudo. Eu vou te perguntar então, já que o Vamp entrou no assunto, o Fábio, quando ele sai do Cruzeiro, ele fala que faltou respeito com ele. Ele fala que o Paulo André sequer saiu da sala que ele tava ao lado pra falar com o Fábio. Eu lia a respeito. Ele fala que o Ronaldo... Eu já falei do Paulo André em relação a outra coisa, mas também eu vou defender o Paulo André. O Paulo André fala que nem lá tava. No dia. O que o Fábio fala é que ele tava na sala ao lado. O Paulo André falou que nem lá no dia eu tava. Eu tava fazendo outra coisa fora de Belo Horizonte. Eu acho que o Fábio não iria inventar. Eu acho. Pelo que eu conheço do Fábio, eu não conheço do Paulo André. Eu acho que foi um dia a respeito. O Ronaldo também não falou com o Fábio diretamente. Com você, você acha que poderia ter sido feito de uma forma mais... É business. Acho que é negócio. Como eu fiquei muito tempo nesse lado empreendedor, até estou um pouco hoje em dia, eu entendo muito o processo de ser business. Mas como que você foi comunicado? Cerco ou não? Ou vieram falar com você? O secretário-geral me ligou, André Argolo. Me ligou, eu tava passando as férias na fazenda do meu irmão no Mato Grosso, ele me comunicou do desligamento. Simples, objetivo. Entendi perfeitamente o processo. Ele fala assim, mas ele ficou magoado na tua opinião, né? Eu fiquei que não tava nem lá. Eu fiquei que nem trabalhou lá, eu fiquei. Existiu o planejamento de ficar lá. O negócio do Fábio eu fiquei. Fiquei com... Não, falando sério, eu fiquei com relação ao Belete, ao Fábio, ao próprio Ricardo Rocha, que ajudou muito o Ronaldo no começo da carreira na seleção. E ajudou muito o Cruzeiro também, o Ricardo. Muito mesmo. Então é o seguinte, vamos ver aqui. Não é que os caras foram responsáveis por essa dívida do Cruzeiro, não. Essa dívida vem de outras gerações, mas você tem ali quatro caras fodidos. Um que tem uma história bonita pra caramba, podia ser assim, eu não encerrarei a história do Fábio agora. Comprarei o mil jogos. Sabe o que é mil jogos com uma camisa de um clube? Olha o que o Fábio tá agarrando no Fluminense. Não, não, isso aí... E tinha condições. Aí você... Aí ficou de louco. Queriam demitir o Fábio e queriam contratar o Jailson, se for negócio de idade. Eu acho que o Jailson tem a mesma idade e é um pouco mais velho. E Belete, Luxemburgo, que eu vivi com o Ronaldo e com o Luxemburgo na seleção e foram... Só se for coisa pessoal o negócio de Real Madrid. O Ricardo Rocha conta pra todo mundo mesmo, eu sei disso. Foi atleta de seleção, campeão do mundo, que ajudou muito o Ronaldo na Copa de 94, no começo de carreira. Pô, eu daria a chance pros caras, meu irmão. Aí eu entendo também. Belete acompanha mais isso, a biz, não sei o que, negócio. No meu modo de ver, não tem nada a ver isso. É sacanagem, mesmo. É, porque os caras... No meu também. Porque esses caras não são sacanas, pô. No meu é sacanagem mesmo. É. Não, pelo menos o cara jogou com você, pô. Podia falar, pô, Belete, ó, não dá agora mandar o CEO ligar, falar. Eu acho que é muito seco demais também. Eu acho que tem que ter um pouco da relação humana. Eu sei que é business, eu sei que é dinheiro, mas futebol também é relação humana. Eu vou levar pro caminho bom das coisas, vai. Foi o clube que eu comecei como jogador com 15 anos, na peneira, na brincadeira, que eu assinei o primeiro contato profissional, com 18 anos, ganhando 100 reais por mês. Foi o time que me levou à seleção brasileira com 19. E também foi o time que me deu a oportunidade de começar como treinador dentro do campo, na época sendo auxiliar terra. E não é que foi qualquer coisa, se preparou. Eu acabei de falar. Tá bom a pensar desse jeito. Eu não me preparei pra nada disso. Eu sou presidente de um clube lá, porque a família é um dono, é todo mundo amigo, não vou em curso de CBF, não vou ficar lá final de ano trancada, não tenho licença A, B, D, Pro, não tenho nada, tenho meu segundo grau completo, minha faculdade trancada. Mas nem uma honestidade que poucas pessoas têm. Não, não, mas é isso que eu tô falando. É, poucas pessoas têm. o Edmilson, ó, o Edmilson, você tem uma honestidade que você podia ganhar muito, imagina. Eu tô falando assim, ó, o Rogério Senne, a gente tá falando muito aqui de jogadores que eu convivi, de se o Rogério Senne se preparou pra onde ele tá, o Belete se preparou, o Gilberto Silva se preparou, o Edmilson esteve aqui, se preparou. Assim, isso eu tô falando, se você pegar eu, Marcos, Denilson, Edilson, o Juninho Paulista é preparado pra isso. Pegar alguns, não foi, não é porque jogou. Não é porque jogou, não foi. Pode sentar na roda, a gente falar de bola, tudo, que a gente viu várias coisas, mas assim, se preparar, você vai ser hoje um superintendente geral do Cruzeiro, que você tem tudo, é um treinador, ah, porque eu joguei, só se for porque eu joguei, porque preparar, esses caras foram preparados. E eu fiquei puto assim, é, o direito de cada um, o cara que tá botando a moeda lá, sei lá, mas eu não achei legal. Acima de tudo, eu falo publicamente. Nós somos vencedores, tá? E falo publicamente. Pode falar o que quiser, mas nós somos pessoas que vencemos numa profissão que é muito competitiva. Eu falo assim, ah, o Ronaldo, o Ronaldo você jogou junto, começou a carreira com ele no PSV lá, jogamos, depois jogamos na Inter de Milão, não quero saber, eu sou, sou correto, meu irmão. A gente fala um pouco, né, que não tiver, eu não tenho telhado de vidro, meu telhado de vidro também. Mas não é situação dessa aí, não, aí eu corro com o que foi preparado, principalmente se foi amigo e jogou. Eu acho que chegou num patamar que o Ronaldo hoje, ele pensa muito só em dinheiro. Eu acho que a vida não é só dinheiro. Eu tenho isso comigo, a vida não é só dinheiro. Ele virou um empresário que ele só pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro. E você tem que, às vezes, valorizar a amizade, você tem que valorizar a relação humana. Ele deveria ter falado com o Belete. Pra gestionar um clube de futebol, Tiago, é importante você ter um pensamento bastante corporativo. Que esse transformar clube de futebol em empresa é pra salvar muitos dos clubes que estavam numa areia movediça. Saiu um pouquinho, mas afundava um monte. Então, vai, vamos olhar esse lado também das coisas. Mas como eu entendo já há muitos anos isso aí... Você sabe que eu sou bem, isso aqui não pode... Programa de informação, não se pode nem falar a verdade de tudo e dar o nome aos bois. Tem um dos companheiros que a gente foi quando fomos campeões do mundo que eu não sei como a amizade deles estão agora, se estão abalados ou se estão legais, mas um companheiro desses meus aí, companheiro do Belete, Belete deve saber quem é também, deu a oportunidade a outro companheiro de ser treinador no time. Só que o cara não foi bem, você não pode segurar. Houve a demissão e eu não sei se eles dois se falam hoje. Nem eu sei. Sei o que você está falando. Você sabe a história que eu estou contando. Mas eu não sei se ele se fala. Mas o cara deu a oportunidade, por isso que eu não quero falar o nome, que são campeões mundiais, jogadores de respeito. Se voltou a amizade, graças a Deus. Mas um deu a oportunidade para o outro, talvez vai ser meu treinador. E o cara não foi bem. Se não foi bem, agora eu tenho que trocar. Eu não sou dono do clube. Faço parte e não teve. E eu fiquei sabendo que essa amizade abalou. É foco, cara. É difícil, bacana. Não, é bizarro. É uma situação... Vem cá, para a gente finalizar aqui, quero até pedir para a galera deixar o like, que agora o Reis da Resenha é toda segunda-feira, ao vivo, a partir de 7h30 da noite. Sou eu e o Vamp entrevistando algum grande nome aí, principalmente do futebol. Então, toda segunda, 7h30, a gente aguarda vocês e já deixa o like aqui. Só para finalizar, Belete agora, então, quer ser treinador. Seu objetivo agora é ser treinador, está estudando para isso? Já estudei, tenho a licença própria. Fiquei o ano passado todo com uma celular técnico fixo lá no Cruzeiro. E até falar uma coisa que eu tenho falado pouco a respeito, mas eu acho que eu fui jogador de futebol para me preparar para ser treinador. Porque eu acho que eu posso fazer um baita trabalho também como treinador agora. Você acha que você pode até se superar do que você foi como jogador, como treinador? Esse é o objetivo. Essa é a meta. Acho que eu posso. Hoje, a gente às vezes questiona que o treinador brasileiro muitas vezes acomodou. Não acomodou, não. Você acha que não? Não, não, não. Você acha que os treinadores brasileiros estão sendo injustiçados? Está se dando oportunidade para treinadores europeus. Beleza. A questão já está resolvida. e até argentinos e sul-americanos também. Mas não precisa, em função disso, desprezar o trabalho dos treinadores brasileiros. Acho que é preciso conversar mais com os treinadores brasileiros, trocar ideia com eles para saber o que eles pensam do futebol atual. Até porque nem quero defender a ideia de só porque fomos campeões do mundo cinco vezes com treinadores brasileiros que temos que dizer que somos superiores aos outros. Não. Só acho que a vinda dos treinadores de fora aumenta a competitividade e a exigência do treinador brasileiro tem que trabalhar melhor, tem que trabalhar mais. O que é muito interessante. Agora, o treinador brasileiro tem que fazer o suficiente para não dar brecha para os treinadores europeus virem tanto quanto estão vindo. Mas estão vindo, estão produzindo, estão fazendo bons trabalhos e custa ao treinador brasileiro agora responder trabalhando. Não achando que está certo ou errado, fazendo bem o seu trabalho, que é esse o meu objetivo. É isso que eu ia te perguntar. Você tem contatos na Europa. Você já quer ser treinador aqui no Brasil ou você pensa, você é amigo do Chave, jogou com o Chave, acompanhar o trabalho do Chave Conversa com ele semanalmente. Então, acompanhar o trabalho do Chave lá no Barcelona, acompanhar algum grande clube europeu nesse período agora ou não? Você já quer exercer a função? Não, já tem conversas para exercer a função já no Brasil. Já está acontecendo isso aqui no país. Eu fiquei uma semana viajando pela Europa, fui visitar os clubes onde joguei, os amigos que eu tenho, conversei com todo mundo, mas a ideia inicial é sempre conversar no meu país onde eu falo o idioma principal. Porque aí você tem uma noção maior da didática para você passar todo o seu conhecimento. Mas se tiver a chance fora, também será bem-vinda. você sempre fala, porque a gente não tem um treinador brasileiro num grande europeu, vai que o Belete chega a esse patamar. Primeiro que, falando sério, já domina o verbo to be. É verdade que o problema que alguns treinadores brasileiros têm para ir para a Europa é isso, não falar o idioma, outro idioma, o inglês. Você está ali com o treino de todo lado, o homem já domina. Quer outra língua, fala espanhol também. E se preparou para isso. Irmão, boa sorte. Satisfação, hein? De coração mesmo. Velho Vap, sempre um prazer. Vamos nisso. Foi sacanagem sim, né, mano? Não deveria ter sido mandado embora do Cruzeiro dessa forma. Tinha que ter ficado. Galera, deixa o like, isso é muito importante para a gente e já saibam, agora toda segunda-feira, sete e meia da noite, tem ao vivo aqui o Reis da Resenha, sempre com um grande personagem e hoje, mais uma vez, um pentacampeão mundial, campeão de Champions League, com a gente. Tamo junto. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.